Música Boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é o Marcelo do blog GuiaViverOnlineHoi.com É um prazer muito grande te ter de volta nesse vídeo E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você Sobre um assunto que é muito importante para o seu negócio digital Nós vamos estar falando sobre tráfego E também duas formas de que você vai poder estar conseguindo esse tráfego Duas maneiras de você estar buscando esse tráfego Trazendo esse tráfego para o seu negócio digital Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é tráfego Tráfego, na verdade, são pessoas que vão estar visitando As páginas de venda dos produtos que você vai estar divulgando São as pessoas que vão estar visitando o seu blog Assistindo, assimilando seus conteúdos, assistindo seus vídeos Então é como se fosse uma loja Imagina que você tenha preparado, comprado uma loja dentro de um shopping No melhor posicionamento dentro do shopping Um posicionamento estratégico Você preparou essa loja com os melhores produtos Digamos que fosse uma loja de produtos eletroeletrônicos E aí você preparou essa loja, colocou os melhores produtos lá Fiz um trabalho de marketing E no entanto, você não tem clientes entrando na sua loja e vendo seus produtos Então o tempo vai passando e você observa que os dias estão ocorrendo E não entram pessoas para ver seus produtos Se não entrarem pessoas para ver seus produtos Nenhuma venda vai ser realizada e você não vai estar ganhando seu tão sonhado dinheiro Da mesma forma acontece com a internet Se você não tiver o tráfego, ou seja, as pessoas visitando o seu blog Ou acessando as suas páginas de venda dos seus produtos que você promove Nada vai adiantar As suas vendas não vão acontecer e você não vai estar ganhando seu dinheiro Por meio das vendas realizadas Então o que acontece? Essa é a importância do tráfego para o seu negócio digital É como se fosse, sim, um dos pilares mais importantes Eu não vou dizer se não o principal pilar Mas um dos pilares mais importantes para alicerçar o seu negócio digital E de que forma? Então vamos lá, vamos estar tratando aqui Duas maneiras de você estar adquirindo o tráfego para o seu negócio A primeira maneira que você vai poder, você vai estar adquirindo o tráfego para o seu negócio Que eu considero a maneira mais rápida É o tráfego pago Ok? O tráfego pago, ele tem as suas vantagens Por quê? Porque é onde você vai estar Você vai estar investindo, obviamente Você vai estar disponibilizando um valor em dinheiro Você vai estar pagando por esse tráfego Você vai estar comprando esse tráfego E você vai estar adquirindo esse tráfego de maneira mais rápida Na verdade não é uma maneira muito trabalhosa Então você vai estar adquirindo esse tráfego de maneira mais rápida E é um tráfego que você não vai ter muito trabalho para adquirir Uma vez que você está pagando E como é que isso acontece, Marcelo? Como é que você faz para estar adquirindo esse tráfego? Você existe em vários veículos Uma das formas que hoje muitas pessoas utilizam Para poder estar adquirindo esse tráfego pago É por intermédio do Facebook Ads Facebook Ads, o que acontece? É um sistema dentro do próprio Facebook Onde você faz anúncios Ok? E por intermédio desses anúncios Você consegue receber, você consegue ter acesso a esse tráfego que é pago Você chega ali, você paga para o Facebook E por intermédio desse sistema você adquire esse tráfego para o seu negócio digital Não apenas através do Facebook Ads Você pode também utilizar o Google Ads Para que você possa estar fazendo, adquirindo esse tráfego pago Agora é interessante Se você for analisar pelo Facebook Ads Hoje o Facebook está modificando muito esse critério de anúncios Para que você possa estar adquirindo o tráfego Está ficando cada vez mais delicado Mas é importante que você se informe Mas que eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema Da mesma forma, o Google Ads Você pode fazer anúncios do Google Ads Para que você possa estar adquirindo esse tráfego da mesma maneira É um pouco mais caro? Sim É um pouco mais criterioso o Google Ads? Sim Mas também é um meio que você pode estar fazendo Outra maneira de você poder estar buscando tráfego pago É através do YouTube AdWords Ou seja, você prepara vídeos Todas essas formas que eu estou falando Esses meios que eu estou colocando Você vai fazer de que forma? Através de vídeos Através de postagens Colocando um conteúdo de qualidade Um conteúdo de relevância Para que essas pessoas possam estar te seguindo Te buscando E deixando o e-mail delas lá para você Então, por exemplo, como eu falei No YouTube AdWords Você vai preparar um vídeo E você vai pagar para que o YouTube Ele divulgue, ele promove esse vídeo seu E através desse mecanismo Você vai estar adquirindo mais tráfego Para o seu negócio digital Outra forma de você adquirir tráfego pago E de maneira muito mais rápida Também através dos networks Seria o Tabula e o Outbrain Você adquire uma quantidade muito grande De tráfego dessa forma Porém, não é um tráfego de qualidade É um tráfego desqualificado Por quê? Porque não é um tráfego selecionado Especificamente para o seu negócio digital Digamos, você pega 10 mil e-mails 10 mil pessoas E você não sabe quais são as características dessas pessoas Então, por isso que se diz Que é um tráfego desqualificado Entendeu? E esses são os meios que você tem De maneira mais rápida É evidente que existem outros meios Que você está adquirindo tráfego pago Mas os principais são esses O Facebook, YouTube, Google Google AdWords Ah, outro que eu esqueci também Que é muito interessante É através de guest posts Que seria isso? Você vai entrar em contato Com pessoas que já estão No mercado de marketing digital Já há um bom tempo Já se tornaram referência Já se tornaram autoridade Dentro do marketing digital E você vai entrar em contato De uma maneira bem equilibrada E prudente E vai pedir para que essas pessoas Permitam que você poste Um artigo seu No blog dessas pessoas Evidentemente, essas pessoas Pelo fato de já estarem no mercado Há muito tempo Já terem conquistado a sua autoridade Tá? Elas vão ter um tráfego Muito massivo Muito maciço Muito elevado Dentro do seu Do blog delas Então uma vez que você coloca Um artigo lá Todo aquele tráfego Vai ser redirecionado Para você também Entendeu? Obviamente Você paga Por esse Você vai falar com essa pessoa E você vai pagar Para que ela permita Que o seu artigo Seja publicado No site No site Ou no blog Dessa pessoa Então O que acontece? Esses são os meios Que você pode estar Buscando Você pode estar adquirindo O tráfego Pago Para o seu negócio digital É a maneira mais rápida A segunda forma Que você pode estar adquirindo Tráfego para o seu negócio digital É o que? É o tráfego gratuito Ou tráfego orgânico O que seria esse tráfego? É o tráfego Onde você não vai ter gasto de dinheiro Entretanto É um tráfego Que vai demandar Muito mais trabalho É um tráfego Onde você Vai ter Não é a curto prazo Como pago Mas é a longo prazo Vai demandar mais tempo Vai demorar mais tempo Para você estar Convistando Esse tráfego Mas com certeza É um tráfego Uma vez que você Adquiriu esse tráfego Vai ser um tráfego Muito mais sólido Aí de que forma Que você pode estar Fazendo esse tráfego? Você pode estar Buscando esse tráfego De maneira gratuita Se você tem um blog Você obviamente Você vai estar No seu blog Colocando suas postagens No seu blog Ok? Você pode colocar Vídeo no seu blog Você pode colocar Sempre visando Colocar conteúdos De qualidade No seu blog Outra maneira Que você pode estar fazendo É interagindo Nas mídias sociais Ou seja Você pode estar colocando Postagens Nas mídias sociais Ou seja No Facebook No Instagram No Twitter No Pinterest Entre outras mídias De redes sociais Você pode estar Ali colocando Suas postagens E sempre Procurando Colocar Conteúdos De qualidade Conteúdos De relevância Materiais Que vão estar Agregando valor Às pessoas Que vão estar Buscando você E que você Está buscando Estar atendendo A necessidade Delas Então o que acontece Outra forma Que você pode estar Fazendo É através De vídeos Você pode também Preparar vídeos Ok? E colocar No Youtube Ou no Vimeo E está disponibilizando Esses vídeos Para que as pessoas Venham a ter acesso Também Da mesma forma Sempre visando O que? Conteúdo De alta relevância De excelente qualidade Para que as pessoas O que que acontece? Não adianta Voltando lá atrás É o mesmo exemplo Da loja Não adianta você Fazer todo um trabalho Bonito Você colocar A sua loja Lá no shopping No melhor posicionamento Se você não tiver Produtos de qualidade Se você não tiver Algo de qualidade Que possa atrair Que possa atender À necessidade Das pessoas Então Quando você está Buscando Né? Assim De uma maneira Bem clara Você vai estar Buscando Esse tráfego Para você Você obviamente Vai estar Utilizando as páginas De captura E as páginas De captura Seriam o que? Uma Meio que uma troca Você vai estar Dando algo De qualidade Para as pessoas Em troca Do e-mail Dela Então Se você vai Colocar um e-book Se você vai Colocar um infográfico Se você vai Colocar uma série De vídeos Uma sequência De vídeo-aulas Entendeu? Ou um pdf Que a pessoa Que possa fazer Um download Ou um artigo De De um artigo Eco De excelente Qualidade Então Isso Você vai estar Disponibilizando Para esse tráfego Vai estar Te buscando E a maneira De ele estar Dequindo Esse material Que você está Deixando Ele vai estar Deixando Um e-mail Para você Então O que acontece Essas são formas Outra maneira Que você pode Fazer também Desculpe É Também Dos guest posts Como eu falei No tráfego pago Você também Paga Para você Postar um artigo No site Dessa pessoa Que já se tornou Uma autoridade Mas também Você pode Entrar em contato Com essa pessoa E também Por intermédio dela Você pode postar Sem custo algum Existem hoje No mercado Pessoas que possuem Suas glórias Pessoas de Autoridade No mercado Que já se tornaram Uma referência E que você Entrando em contato Com elas Algumas pessoas Não cobram valor Elas simplesmente Entendem a importância Da pessoa Que está começando No marketing digital E abrem as portas Para que as pessoas Também possam Estar adquirindo Esse tráfego Então essa também É uma outra maneira De você estar adquirindo Um tráfego gratuito Para o seu negócio Digital Então o que acontece Existe Como eu falei Recapitulando O tráfego gratuito Existem O Facebook Como eu falei Das mídias sociais O Facebook O Twitter O Instagram O Pinterest Existem os vídeos Que eu falei Que você pode estar postando Ah, esqueci também Através do Google Plus O Google Plus Seria o que? Você tem O seu perfil No Google Plus Você tem As suas páginas No Google Plus Você pode estar Interagindo Nas comunidades No Google Plus Você pode criar A sua comunidade No Google Plus E assim Por intermédio Dessas ferramentas Você pode estar Criando Está atraindo O tráfego Para o seu negócio Digital Isso também Pode acontecer Quando a gente Se fala Quando a gente Falou no Facebook No Facebook É a mesma forma Você tem O seu perfil No Facebook Você pode criar A sua fanpage No Facebook Você pode criar Grupos No Facebook Você pode participar De grupos No Facebook E assim Você pode estar Interagindo Com essas pessoas Tá ok? E também Atraindo o tráfego Para o seu negócio Outra forma Que eu falei Foi por intermédio Dos guest posts Da interação Nas redes sociais Tá ok? E uma coisa Muito importante Nisso tudo Principalmente No tocante A você estar Disponibilizando O material Seja através De vídeo Seja através De post É você Sempre estar Trabalhando O SEO Em todo Esse material Ok? Principalmente Tendo o foco Principal Na palavra Chave Então Tá aí São as duas Formas Que eu trouxe Para você Que você Pode estar Traindo Tráfego Para o seu negócio O tráfego Pode ser pago Seria a maneira Mais rápida Tá? E o tráfego Gratuito Seria o tráfego Orgânico Onde você Não vai ter Muito Você não vai ter Gasto Mas porém Contra a partida Vai demorar Um pouco mais E você vai ter Um pouco mais De trabalho E demandar Mais tempo Já o tráfego Pago É uma maneira Mais rápida É o caminho Mais rápido Do estado De que nem o tráfego Para o seu negócio Digital Agora Uma terceira dica Uma dica Que eu quero deixar Para você Que eu acho Fundamental Você deve ter percebido Que ao longo Desse bate-papo Eu mencionei A página de captura Por que que Eu falei sobre isso E é importante Toda vez que você Preparar Seja um tráfego Pago Ou você está Buscando tráfego Pago Ou tráfego Gratuito Sempre procure Direcionar Todo esse tráfego Para a sua Página de captura Por que? As pessoas Que não estão sendo Canalizadas Com essa página De captura Lembra que eu falei Que você De você estar deixando Sempre um material De qualidade Seja um vídeo Seja um infográfico Um artigo Ou um ebook Ou um pdf Então Isso aí vai ser Um material de barganha Vai ser um material De troca Então uma vez Que você vai estar Deixando esse material A pessoa vai estar Colocando o e-mail Dela ali na página De captura Para você Para estar pegando Esse material Que você vai estar Disponibilizando Uma vez que a pessoa Deixa o e-mail dela Ela vai estar sendo Encaminhada Para a sua lista De contatos E aí sim Na sua lista De contatos Você vai poder Estar conversando Com ela Através do autoresponder Através da sua Sequência de e-mails E ali você vai estar Buscando o que? Relacionamento Você vai estar Se relacionando Com essas pessoas Da mesma forma Você vai estar Sempre agregando valores Você vai estar Sempre trazendo conteúdo Sempre conteúdo Sempre com entendimento Com a visão Com o objetivo De estar agregando valor De estar levando material De conteúdos de qualidade Sabe? Conteúdos de relevância Que venham atender E venham suprindo A necessidade dessas pessoas Que deixaram Que hoje Vão estar se fazendo Parte da sua lista De contatos Entendeu? Então essa É o ponto importante É claro que eu mencionei Nesse bate-papo todo A gente falou Sobre página de captura Falou da importância De você ter um blog Falou sobre vários assuntos E aí eu quero Recomendar para você Se você de repente Está começando agora No negócio online Está ok? Está montando o seu negócio Se você ainda não tem E deseja Ter o seu próprio negócio online Eu quero recomendar para você O curso que eu fiz E fez com que hoje Eu tivesse E tenho o meu produto O meu negócio online montado Eu quero recomendar para você O Fórmula Negócio Online Que é o produto Do meu amigo Alex Vargas Uma pessoa De ser Uma pessoa excelente Pode ser dúvida Pode ser Se o espírito está falando Mas é uma pessoa De excelência É uma pessoa que Que preparou O Fórmula Negócio Online E é esse curso Que vai te ensinar A preparar o seu negócio Do zero Vai te dar todas as dicas Todos os ensinamentos O passo a passo Na hora de você criar O seu blog Na hora de você criar A sua página de captura E você configurar A sua autoresponder Você preparar a sua lista A sua sequência de e-mails Vai te dar todas as dicas Necessárias Para você ter o seu negócio online Então Fica aqui a minha recomendação A minha dica E para você ter acesso a esse curso E saber um pouco mais Sobre esse curso De grande importância Clique no link Que eu vou deixar abaixo Aqui na descrição Para você estar conhecendo Esse curso E Com a graça de Deus Você poder estar montando O seu negócio online Tá legal Eu quero agradecer aqui Mais uma vez Esse momento Que a gente passou junto Aqui Nesse vídeo E se você gostou desse vídeo Deixe aqui o seu like E também deixe o seu comentário Ou sugestões Tá legal E assine o meu canal Eu estive ausente Durante alguns dias Por problemas particulares Eu estou voltando agora Com mais esse vídeo E vamos voltar Na atividade Que a gente tinha Na pegada Que a gente estava tendo De botar um vídeo De estar colocando Um vídeo atrás do outro E estar compartilhando Conteúdo de qualidade Com vocês Tá legal Mais uma vez Eu quero agradecer a você Por esse vídeo Forte abraço E fique com Deus Tchau Tchau Tchau